Que bom ter você aqui! Seja bem-vindo ao trigésimo dia de Devocional em Março. Siga-nos em uma de nossas redes ou se inscreva em nosso canal para sempre acompanhar nossos conteúdos diariamente. Nosso assunto de hoje é, não busque resposta onde não há. Esse Devocional se refere à nossa leitura diária, os capítulos 25 a 28 de 1 Samuel. Se até agora tivemos vários exemplos de confiança em Deus na vida de Davi, aqui no capítulo 28 vemos Saúl e a falta de confiança de alguém que está cada dia mais longe de Deus. Saúl toma a decisão de consultar uma necromante para falar com o espírito do profeta Samuel. A que ponto vemos um rei de Israel, a nação que teve a revelação do Deus verdadeiro, desesperado a ponto de procurar os mortos para entender dos vivos. Há muita contradição sobre as análises deste texto, porém nós sabemos que dificilmente era Samuel que voltou para falar com ele. Isso nos ensina uma lição. Devemos sempre estar na presença de Deus em nossas vidas, Ele precisa ser o centro em todas as áreas da nossa vida. Não existem separações de áreas da vida ou duas ou mais vidas. A minha vida financeira, familiar, conjugal, profissional, escolar, todas elas são partes de apenas uma vida que eu tenho, e ela deve ser direcionada por Deus, influenciando todas as áreas que compreendem essa vida. Saúl se disfarça para que não saibam que o rei está procurando uma necromante, mas é facilmente descoberto. O cristão não consegue disfarçar, onde estiver, as marcas de Cristo estão com ele. Aqui nos lembramos da importância de obedecer a Deus e seguir seus mandamentos. A consulta de Saúl com a necromante foi proibida pela lei de Deus, e seu desrespeito a essa lei resultou em consequências graves. Devemos lembrar que a obediência a Deus é crucial para nossa vida espiritual e até mesmo emocional. Quando seguimos os mandamentos de Deus, vivemos uma vida de acordo com sua vontade e experimentamos sua paz e alegria. Saúl buscou orientação no pior lugar possível. Quantas vezes recorremos à opinião de pessoas que estão longe de Deus para nos ajudar em nossos problemas? Nunca busque orientação em fontes não confiáveis, Deus é a única fonte verdadeira de orientação e sabedoria, mas também podemos nos apoiar naqueles que entendem essa verdade. Mesmo com a ajuda de irmãos, quando enfrentamos problemas e dificuldades em nossas vidas devemos buscar a Deus em oração e confiar em sua palavra para nos orientar. O fim de Saúl foi terrível após buscar referências em lugares onde jamais deveria ter buscado. Nossa oração hoje é para que Deus nos ajude a compreender que não devemos buscar respostas em lugares estranhos à palavra de Deus ou com pessoas que não conhecem ao Senhor. Que orientações podemos encontrar nesses lugares? Confiemos em Deus e sigamos em frente, buscando orientação de pessoas que estão na presença de Deus ou mesmo em oração na presença do nosso Deus. Essa foi a mensagem sobre a qual gostaríamos de refletir quanto aos capítulos de hoje. Não deixe de compartilhar esse vídeo, as respostas que necessitamos ouvir só tem uma origem, a palavra de Deus. Deixe um comentário ou nos mande uma mensagem sobre algo que queira compartilhar. Que Deus abençoe nosso dia!